Olha aí pessoal, Dona Francisca aqui assoprando feijão, aqui é inédito aí no YouTube aí. Olha aqui, é assim que assopra feijão aqui na Bahia, no Nordeste aqui, manual. Esse negócio de máquina não, que é tudo no fôlego mesmo. Ela já faz isso já aqui há mais de 40 anos, desde os 13 anos que sopa feijão. Olha o tanto que tem ali para soprar ainda. Olha o seu pai lá, grava ele. Não, ele não. O lado de lado não voltou, olha o peão. Não, não. Vai gravar ele lá, no motor. Aqui é bora que vai safando e batendo. Bate o garrafo, eu batendo feijão. Olha ele botar, eu vou gravando. Não, já tinha uma mania.